Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o Missionário Jovem Cristo, estamos fazendo a cobertura do décimo cenáculo de Catandu. Vamos entrevistar essa molecada aqui, essa galera linda aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Bom dia, nossa senhora, Pai de Cristo, pra todos. Pai de Cristo, pra mim. O que vocês esperam desse cenáculo? Fala que vocês vão aparecer na net. Opa, vai então. Vai ser muito bom, espero, né? Tudo maravilhoso. E é isso aí. É o primeiro, é o primeiro, é o segundo. Terceiro cenáculo. É, segundo. Vocês são de que comunidade? Primeiro, Santa Rita. Santa Rita de casa, galera forte aqui. Bom, bom cenáculo pra vocês. Bom, isso aqui vai lotar. A Gripsuína aqui não tem vez com a gente. Isso aqui vai lotar. Você nem faz ideia do que... Você vai ver.